Bom dia, bom dia, domingo, não sei se dá pra ver aí, mas é 8 de janeiro de 2023, são 8 e 39 da manhã e chegou aquela hora triste né, a hora da despedida, hoje a minha cunhada tá indo embora É isso aí, faz parte, o dezeno tá pertinho, não dá pra voltar de novo, segura o cachorro cunhada, Jesus vai te preparar em nome de Jesus, é, é só ter saúde que o resto a gente desenrola né, doma Bahia A Julia também vai ficar em Nova Soros hoje, vamos, cadê a neném, vamos neném, vamos que ainda vamos pra Cipó ainda que hoje nós vamos lá conhecer o Abelardo hein, que é assim, uma emoção de um lado, conhecendo gente do outro e assim a vida segue E é isso aí pessoal, deixamos aqui nossa cunhada, não deu nem tempo eu filmar porque ela já entrou no carro aqui, o rapaz chegou bem na hora e já foi embora Agora são 9 e 45, beleza? E vamos lá pra Cipó pra conhecer o Abelardo e a família dele e vamos gravar aí pra vocês né, porque já tá sendo aí nossos últimos momentos aqui na roça também E nós ficou por último né, graças a Deus a gente pôde aproveitar o máximo aí que deu e vamos que vamos, vamos pra Cipó Nós que sai primeiro sempre né, todo ano, nós sempre que sai primeiro Nós chega primeiro e sai primeiro, a Sofia ficou triste, a Julia desceu aqui também, a Julia mora aqui do outro lado da pista aqui ó, da BR-110, de em frente à rodoviária A Julia não vai hoje com nós não, aí só vai eu, a neném e a Sofia, agora eu vou botar o cinto aqui e meter marcha Chegamos aqui pessoal, na casa aí do inscrito, Abelardo Ô seu Abelardo, e aí? Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo Prazer Deixa eu botar lá, ali do lado do Siena Tô aqui conversando aqui com o Santana, que é o irmão do Abelardo, gente boa, pessoal bem comunicativo, bem bacana mesmo Agora o Abelardo vai aqui pra debaixo do pé do cajueiro, acender a churrasqueira Deu não? Nossa, que churrasqueira bonita, hein? Nossa, que legal essa Eu tenho uma churrasqueira de cimento, ali atrás, né? Mas, eu achei essa legal Nossa, essa é bonita, toda estruturadinha, que linda, hein? Tem uma churrasqueira de cimento pra todo lugar, né? É Aí, o lugar é boa Tem uma grelhazinha bacana Embaixo do pé de cajueiro Vai assar um churrasquinho e vamos dar um rolezinho hoje por aí pela cidade, hein? Ele vai me mostrar alguns lugares aí E aqui é como eu costumo dizer, é o fruto do YouTube É pessoas que a gente nem imagina que conhece a gente, né, Abelardo? É verdade Ele já tem uma certa idade, quantos anos o senhor tem? 58 58 anos, aí, ó Com muita saúde aí, com vigor E eu fico muito feliz mesmo, a gente tá conhecendo um amigo Ontem mesmo eu tive a honra, ontem de ontem, de jantar lá em Rio Real Com um amigo também, que foi lá na roça conhecer a gente Que é o Gildo, né? E isso daqui, pra mim, é muito prazeroso, né? Ter esses momentos Que eu juro que nem imaginava que um dia o YouTube iria render uns frutos, assim, né? Pessoas bacanas, que gostam da gente E é isso aí, vamos curtir aqui hoje Mais tarde nós saímos um pouquinho Chegou mais um irmão ali do Aberlada Opa! E aí, tudo bom? Prazer, Luiz Tudo ótimo Qual o nome do senhor? Antônio Antônio, aí sim, é tudo irmão aqui, ó Antônio, Santana Você mora em Cipó, vive em Cipó, não? Não, eu moro em São Paulo Aí eu vim passear aqui Aí vim aqui conhecer o Aberlada É a primeira vez que eu vim aqui É, primeira vez Conhecer o homem famoso É, todo ano agora você já sabe É, todo ano nós vim aqui, vamos bater cartão aqui Obrigado Antônio, nós vamos, nós estamos pra lá Nós estamos aqui na casa de Jesus Nós nos dá vídeo de saúde pra gente sempre... É, com fé em Deus Olá, tudo bem? Oi, meu cunhada Prazer, Luiz Esse é o famoso? É, o famoso mais ou menos Esse é o amigo Luizinho, ó, Razumele Isso aí Tirou um tempo pra vir aqui conhecer É, eu tinha que vir aqui antes de ir embora, né? Quarta-feira nós já vamos embora Eu falei, não, eu tenho que ir lá ver o Aberlada Será que ele vai deixar a fura e não vai? Não deixa nada Aqui não é de a gente ir Não deixa não É, sabe Luizinho, que às vezes a gente quer Mas o tempo é corrido também É, muita coisa, mas nós dá um jeito, né? A gente tem que aprender uma coisa Entender que às vezes Eu sou assim O meu pai dizia que a gente não é obrigado a tratar Agora cumprir, sim Aí, ó Mais um aprendizado aí Então, né? Às vezes, às vezes As pessoas deixam Mas a gente tem que entender também Que às vezes Não pôde, né? É, mas eu sou esforçado Eu faço os compromissos e cumpro, né? Eu queria que eu viesse aqui num domingo Eu falei, não, vou Nesse domingo Eu até pensei Poxa, é chato a gente estar cobrando Da pessoa e escolhendo o dia Não é porque o dia de domingo, Luizinho A gente tá sempre junto É, mas eu entendo Eu entendi Se você chegasse aqui qualquer dia Às vezes ele encontrasse sozinho É, aí é bom assim Momento em família, né? Então é bom Uma família encontrar a outra Longe da profissão, Luizinho Ele trabalha no supermercado É? Quase tá com a pisa, viu, Pagno? Só que ele faz motor de moto Faz tudo É melhor se dedicar no motor de moto Do que trabalhar pros outros, hein? É bom Mas aqui tá muito cheio Assim, de gasolina de peça de moto De moto Acaba sendo chato, né? Eu sei Mas que bom, hein? Tá no ponto É, tá no ponto Já teve carne aí que torrou Mas a culpa foi de Luizinho Conversou Eu não É o vento Olha o netinho da Abelardo 20 dias O nome, como é que é? Abelardo Gabriel Ah, puxou o nome do avô, ó Ah, chamei E o filho também, né? É Abelardo Fagner É isso? Aí sim, hein? Aí brinca Os três Tchau, tchau O neném já comeu tanta carne Que agora chegou a hora da sobremesa Sorvetinho Olha quem tá aqui do lado, ó Cheguei aqui agora No famoso Pau Ferro Um lugarzinho bacana aqui Em Caldas de Cipó O nosso amigo aí, Abelardo E o irmão dele, Santana, também E aqui o filho da Abelardo, né? Que é o Abelardo Fagner A Sofia E a neném É a primeira vez que nós vem aqui, ó Fala, abrinho Tem piscininha ali, Sofia, ó E é proibido cachorro Tem uma placa lá dizendo que é proibido Uma piscina pra criança Uma piscina pra adulto Tem uma cascata aqui do lado também, ó 0,8 cento Gratuito Não paga nada pra entrar aqui, ó A neném já tá tão acostumada a A pagar pra entrar nos lugares Que ela nem sabe mais o que é 0,8 cento, hein? Aqui é o Pesce que pague, né? É o Pesce que pague mesmo? É Nossa, olha o tamanho do peixe que o cara tá lá na mão, velho Cara, eu tenho os peixes grandes, hein? Aí aqui foi obra da prefeitura, foi? Outra prefeitura Nossa, que legal, hein? E eu não... Ali já tinha Ali já tinha a água Aham Entendi Entendi Nossa, 16 anos de pronta Ah, então o novo prefeito aí tá arrumando, né? Que bom, né? Aí eles trouxeram as duas, depois trouxeram as outras Nunca botaram Nunca botaram E aquela feira lá, aquela feira livre lá Aquele mercadão, será que fica pronto quando, hein? Eu acho que brevemente tá pronto Tá pronto, até o meio do ano acho que já fica pronto, né? Foi agora mandado dar uma parada por causa da eleição, né? Ah, entendi Ah, entendi Então parou mais por causa da eleição que teve, né? Já tá 80, 90% Ah, legal Caramba, pessoal, que lindo, ó Nossa, adorei aqui, viu? E eu acredito Rapaz, ainda tô até agora sem acreditar que nós nunca veio aqui, hein? Ó, tem um lugarzinho aqui, um espaço pra esticar a rede ali Já tem uma rede esticada Pessoal aqui curtindo, fazendo piquenique E é show, hein? Agora vamos atravessar aqui essa ponte, né? Ó que legal Tem um pessoal pescando aqui Se querer alimentar os peixes também Tem uma ração aí que vende, ó Parece aquela pontezinha do Ibirapuera E aqui é o pesco que pague Pescoa tem que pagar se pegar o peixe, hein? Só que eu não tô conseguindo ver nenhum Que a água tá um pouco verde Então é isso aí, pessoal Vamos agora ir pra outro lugar aí Que o Aberlado vai levar a nós Disse que lá também tem piscina É próximo do rio Itapicuru Saímos lá, pessoal Do Pau Ferro E estamos aqui agora na BR-110, ó Logo ali na frente tem a ponte Que é a ponte que passa por cima aí do rio, né? E Itapicuru E aqui tem a loja do nosso amigo aqui, Santana Que é a Moto Park Peças e serviços, né? Então se alguém tiver precisando de peça Ou tiver com sua moto aí com um problema E tiver passando por aqui Já pode contar aqui com a loja do nosso amigo, né? Aí ele vende peça e tem serviços também aí, beleza? Agora estamos cruzando aqui a ponte Sobre o rio Itapicuru Nenê tá gravando aí, ó Põe aí na janela, né? O rio tá cheio ainda Tá cheio A água tá bem barrenta, né? É Isso aí, o rio Itapicuru Vamos conhecer aí um outro ambiente Passamos ali em frente à loja do Santana Igual eu gravei pra vocês Como eu disse no vídeo Se estiver precisando aí, pessoal De uma peça ou de uma mão de obra aí pra moto, né? Se vir aí na loja, fala que assistiu o vídeo Eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, né? Você mesmo que mora aqui em Cipó, né? Dá um pulinho aí Apesar dele ser deles, né? Tanto o Aberlardo como o Santana Já ser bem conhecido na cidade Mas não custa nada, né? Gravar um pouco e divulgar a loja dele Beleza? Agora vamos conhecer ali um outro ambiente Que é do amigo aí do Aberlardo Tem piscina, tem... Um negócio de lazer aqui Vamos pegar uma estrada de chão agora Como vocês estão vendo Eu não sei por quantos quilômetros E logo mais eu já volto aí com mais um vídeo Seguimos aqui pela estradinha de chão E vamos entrar à esquerda Acho que foi cerca de uns Três quilômetros Acho que nem deu Essa distância toda, né? O Aberlardo tá ali na frente E aqui tem o bar do Nel E ali atrás parece que tá passando É o rio Itapicuru É Não sei se depois você vê, né? O rio Tô vendo Aqui tem uma estrutura E tá agotada, hein? Do jeito que o lugar aqui é bem querido Pela população Aí vamos parar aqui pra tomar um suco E também pra tá conhecendo o lugar O complicado, pessoal, de parar e gravar esses lugares É a questão de música O YouTube dá direitos autorais aí nas músicas Então por isso que eu corto muito esses vídeos, né? Olha o rio lá embaixo, né? Consegue ver o rio lá? Tô, lá Nossa, que legal, hein? O rio lá linda Olha, tem uma piscina ali também ali embaixo Não sei se vai dar pra ver Não sei se dá pra ver Aqui assim, ó Vou descer aqui do carro que vocês vão ter uma noção melhor aí Todo ano eu vou esperar vocês Porque em São Paulo eu não quero ir Não quer ir não, né? Paramos aqui pra se despedir aqui do Abelardo O irmão dele Santana E o filho dele lá O Abelardo Fagner Aqui é a BR-110, né? Como vocês já viram aí no vídeo que eu mostrei A oficina ali do nosso amigo Santana Que é o irmão do Abelardo Paramos aqui pra se despedir deles Vai demorar muito Vai sim Esses homens aqui tem história demais Pessoal, eu conversei com eles aqui Já moraram lá em Vitória da Conquista Todos dois já tiveram comércio por lá Os homens é rodada É bom demais conhecer pessoas que tem experiência de vida assim É que nós aprende bastante, né? O Santana tem 72 anos Acho que o Abelardo tem 58, se eu não me engano Então, Abelardo, foi um prazer te conhecer Você e sua família Eu fiquei muito feliz em conhecer vocês E receber, né? O tempo foi pouco, mas foi bem aproveitado, né? Santana, muito obrigado aí Foi um prazer Foi um prazer meu Olha o braço dele Nada, é aquele que bate aqui, mas aqui não dói não Só não pode, pá, em cima É, aqui do lado aqui não dá nada não Mas foi em cima do ferro aí A gente tem um leão e a gente quer bater na cara do leão E aí eu fiz É, isso Mas faz uns ajustes Tem o voo de drone, dá uns bons vídeos Vamos meter marcha que nós temos que aproveitar os últimos dias com os velhinhos Hoje é domingo, aí nós vamos ficar amanhã Depois E depois marcha Na quarta, de terça pra quarta Sentar o ar Valeu, gente, um abraço de novo Valeu, hein Obrigado de uma vez Valeu, Santana Eu vou estar sempre acompanhando Valeu, hein Foi um prazer conhecer vocês aí Prazer conhecer vocês Isso aí Tem o povo buzinando aqui atrás, doido ali, ó É Falou Amém, Deus abençoe Agora, olha só Se quiser ir pra casa Tá bom Tá bom Beleza Valeu, hein Tchau Tchau É, nós vamos, hein Isso aí Pois é, pessoal Como vocês viram aí, né Conhecemos aí mais Essa família Pessoas bacanas aí Bem conhecidas Aqui na cidade de Caldas de Cipó Aprendi muito aí com eles, né E foi um prazer Amigão Ter conhecido vocês aí Pra mim Isso vale muito mais Do que dinheiro, né Que dinheiro é uma coisa Que entra na mão E amizade é uma coisa Que dura Pra sempre, né Então a gente fica muito honrado aí Pelo carinho, né De vocês E você que tá assistindo esse vídeo Quem sabe um dia nós não se vê, né Sofia? Cadê a Sofia? Tá dormindo Ô meu Deus do céu Sofia deitou aqui atrás Pessoal, não vai dar pra ver Que tá bem escuro, né Agora são que horas, amor? Olha aqui Vamos ver aqui pra vocês verem Que a gente não mente, ó A data, tudo bonitinho Acho que é 18h15, né Acho que dá pra ver aí Mas enfim, é isso aí Até o próximo vídeo E valeu, valeu E valeu E valeu